O Lira, horas antes, tinha recebido o apoio do PT à sua reeleição como presidente da Câmara e também da coligação que deu suporte à candidatura do Lula, excetuando-se o PSOL, que preferiu se abster desse apoio. Então, havia essa aglomeração de bolsonaristas na porta do restaurante e ele foi admoestado como se tivesse virado um comunista, Diego. É como se o apoio do PT tivesse transformado o Arthur Lira num comunista. E ele entrou, evidentemente, de fininho, olhou para trás e tal, mas fingiu que não era com ele e entrou. Foi ao encontro do PL, porque os votos do PL, a essa altura, são muito importantes para ele. O PL elegeu a maior bancada. E o Flávio Bolsonaro, assim como o pai, ele se absteve de dar declarações como essas que o Valdemar, que nós comentávamos há pouco, que o Valdemar fez, estimulando a permanência dos baderneiros, dos golpistas à frente dos quartéis. E o Flávio Bolsonaro disse, olha, eu não me pronunciarei antes que meu pai fale. E é preciso respeitar o tempo dele. Seria muito interessante se o Flávio Bolsonaro e o seu pai respeitassem a sociedade brasileira. O presidente foi derrotado. Se ele está insatisfeito com esse resultado e isto o leva a se omitir, a não trabalhar, a não despejar as gotas de suor que deveria despejar pelo salário que recebe, então ele que renuncie. Esse é um caminho que pareceria adequado. O general Hamilton Mourão, vice-presidente, parece mais ativo. Recebeu o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin. Também ontem, horas antes desse jantar, estava o Hamilton Mourão recebendo, como deve ser, num período de transição, o vice-eleito, o Geraldo Alckmin, mostrou a ele as dependências da vice-presidência, conversaram ali sobre as questões que envolvem a vice-presidência. Então, se o Bolsonaro não quer cumprir com as suas obrigações de presidente, ele que renuncie e que vá chorar as suas mágoas lá na casa dele, na residência no Rio de Janeiro, não no Palácio da Alvorada. Então, é disso que nós estamos falando. Existem regras, essas regras precisam ser cumpridas. Se o presidente está insatisfeito com o resultado, virada de mesa, não haverá. Então, ele que renuncie e que vá para casa mais cedo. O Josias comentou sobre esse apoio oficial às lideranças do PT, do PSB, oficializaram apoio à campanha de Arthur Lira, que vai tentar se reeleger presidente da Câmara. E o apoio do PT vem acompanhado dos partidos que formam a federação com ele, PV e PCdoB. E aí, o total dá 94 deputados ali em negociação para a construção de blocos parlamentares para dividir os cargos na casa, né, Josias? O PT tem a intenção de comandar a Comissão de Constituição e Justiça e ganhar força essa recondução do Lira para a presidência da Câmara. Está havendo um movimento, Diego? Ontem eu conversava com dois parlamentares do PT que estão envolvidos numa articulação para tentar formar um bloco alternativo na Câmara. Qual é o desejo do Arthur Lira? Todos os partidos que votam nele, ele gostaria que estivessem sob o mesmo guarda-chuva, num grande bloco que somariam ali mais de 400 dos 513 votos disponíveis na Câmara. O PT está divergindo dessa estratégia. Por quê? Porque entende que o papel do Arthur Lira, embora o partido não tenha hoje forças para apresentar uma candidatura alternativa, é desejo do PT reduzir a importância política do Arthur Lira. Como? Formando um bloco governista que faça a sua própria articulação, que articule em nome do Palácio do Planalto. O que é que ocorre hoje? O Bolsonaro delegou 100% da articulação que interessa ao governo na Câmara ao Arthur Lira. O Arthur Lira vilou uma espécie de primeiro-ministro no governo Bolsonaro. O PT deseja retirar esse status do Arthur Lira. Vai votar nele, para o presidente da Câmara, mas quer compor um bloco que se responsabilize pela articulação do governo na Câmara. Não quer delegar ao Arthur Lira a articulação da tramitação dos projetos que interessem ao Palácio do Planalto. Para isso, para que essa articulação tenha algum êxito, é preciso que o PT convença partidos que hoje estão fechados com o Lira, partidos como União Brasil, como o PSD do Gilberto Kassab, a migrar de um bloco para o outro. Ainda assim, o PT, pela soma de votos que foram agrupados ali nesse conglomerado que o PT ambiciona formar, estavam ali contando algo como 238 votos, ainda insuficientes para votar, para aprovar uma emenda constitucional, que exige pelo menos 308 votos. Agora, se o PT consegue formar esse bloco, ele precisa ser maior do que o do Lira, senão ele não poderá reivindicar a CCJ, que hoje está prometida pelo Lira ao PL, do Valdemar Costa Neto. Por que o PT atribui tanta importância à Comissão de Constituição e Justiça? Porque por essa comissão passam todos os projetos que tramitam na Casa. Antes de chegar ao plenário, passam pela CCJ. E o presidente dessa comissão tem muito poder, porque pode engavetar um projeto que interessa ao governo, ou pode desengavetar um projeto que contraria os interesses do governo. Por isso o PT tem tanto interesse. Agora, é preciso ver se vai conseguir formar esse bloco, Diego. Estão tentando, o PT tenta combinar essa articulação na Câmara com as conversas que o Lula começou a manter com as bancadas, para atrair as bancadas para o seu governo. Conversou já com a União Brasil, conversou já com o PSD, o PT tenta unir as duas articulações, a do Lula e essa que está sendo feita na Câmara, dando aos partidos a perspectiva de participação no governo. Então, o interesse, Diego, é o de esvaziar a liderança política do Arthur Lira. Se vão conseguir, é uma grande interrogação. Acho difícil que consigam num primeiro momento, até porque, além de assegurar já a sua reeleição, o Arthur Lira está mantendo, está dando uma sobrevida ao orçamento secreto, que é o que dá poder a ele.